Estou com tanta saudade da turminha diante do trono Olha eles ali, na sala de artes, que legal Que aventura será que eles vão viver dessa vez? Quem é? Sou eu! Eu? Eu quem, meu Deus? Eu! Ora, bolas! Fale mais um pouco pra tentar reconhecer sua voz Abre logo esta porta, macaco! Sou eu, Antugueta Antugueta? Nunca ouvi falar! Ô, Tonico, é porque você só a conhece pelo apelido Abra a porta e você vai descobrir quem é Você? Isto mesmo! A tartaruga mais fecha um pedaço Recebi este nome em homenagem à minha Agora é a voz Com um nó no danço, as mães agora só te chamam azul, né pessoal? Antiguieta! 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 Foi mal, hein? Não ter reconhecido a sua voz Ah, isso acontece! Muitas vezes não reconhecemos a voz das pessoas Mas, e a voz de Deus? Vocês se reconhecem? A voz de Deus? Eu nem sabia que Deus tinha voz Claro que tem! Ele é uma pessoa Ah, deve ser uma voz muito bonita Uau! Ouvir Deus deve ser demais, né pessoal? Deve ser uma voz bem poderosa É, deve ser o máximo É mesmo Oi, Aninha! Será que alguém já ouviu a voz de Deus? Já sim! Houve um menino, uma criança, que ouviu a voz do Senhor Uma criança? Que legal! Eu achava que pra ouvir Deus era preciso ser uma pessoa grande Nada disso, Tonico! É que Deus ama as crianças E pra ele, os pequeninos são muito importantes Vocês querem conhecer a história do menino que ouviu Deus? Antiguieta! Onde está nossa Bíblia ilustrada? É pra já! É pra já! It's right here, my friend Uau! Uau! Pessoal, mais uma história! Por favor, abra no livro de 1 Samuel Conta pra gente, Ana! Quem era esse garotinho? Bem, a Bíblia conta que Samuel nasceu de uma maneira muito especial A mãe dele tinha um nome tão bonito Já sei! O nome dela era Tunica! Ai, ai, não! Vou dar uma dica Ela era a minha xará Ah, então agora ficou fácil Se ela era a sua xará, isso significa que ela era a sua homônima Ou seja, tinha o mesmo nome que você Ah, entendi, entendi Então, o nome dela era Ana! Que legal! Isso mesmo! Ana era casada com um homem que a amava muito Eucana Mas ela não era feliz Dá até pra imaginar o motivo Olha o nome do marido! Não é nada disso, macaquinho Era um big problema Ana não podia ter feles Uau! Que problemão! Desde pequenas, as meninas gostam de brincar de boneca, de casinha Sonhando em crescer e serem mães Puxa! Deveia ser muito difícil pra Ana Uhum! Todos os anos, eles viajavam para participar de uma festa no Santuário do Senhor em Siló E nessa festa, Ana ficava ainda mais triste Pois via as outras mulheres com seus filhos e ela só chorava É, tinha uma mulher que até mesmo zombava dela Só pra deixar Ana bem irritada Não acredito! Que maldade! Ana ficava tão triste, tão triste, que não queria nem comer Olha lá! Nem comando, Ana! É! E Eucana fazia de tudo pra tentar alegrar Ah, pessoal! Que maldão esse é o cano, hein? Ah, que maldão! Maradão! É, e depois de tanto carinho... Ana voltou a sorrir, não foi? Infelizmente, não! Não? O melhor que o marido fosse, ele não era como uma criança É! Os adultos nem sobem mais em árvores A criança agita a cava, a vida! Criança é bom demais! É! E amor de filho é diferente de amor de marido É completamente diferente Mas sabem? Numa dessas viagens ao Santuário do Senhor Ana estava tão angustiada que chorou muito e orou Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva Te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva Mas lhe deres um filho Então, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida Uau! Que oração bonita! Mais do que isso, Bia Ana estava fazendo um compromisso com Deus De que se ele atendesse o pedido dela e lhe desse um filho A criança serviria ao Senhor Faria a vontade dele É! Entregar o filho a Deus não é fácil Principalmente porque os pais sonham muitas coisas para o futuro dos seus filhos É verdade! Mas só Deus pode dar a vida! E se ele deu filhos a alguém, é importante lembrar que os filhos são do Senhor É verdade! É isso mesmo! Ana sabia que só Deus poderia dar a ela um filho E enquanto ela orava, o sacerdote Eli, que era o homem que cuidava do santuário Observava Ana de longe Ela devia estar gritando de tão desesperada por um filho Não, Tonico! Na verdade, ela orava silenciosamente e só mexia a boca Por isso, ele até achou que ela estava bêbada Mas tudo ficou esclarecido O sacerdote Eli conversou com ela E até orou a Deus para que o pedido de Ana fosse respondido Vai em paz, minha filha E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Ana foi embora feliz E o seu rosto não estava mais abatido Oh, Ana! Será que ela voltou a comer? Ai, ai, ai! Ele só pensa nisso! Sim! Agora, Ana estava bem disposta Ela acreditou que Deus havia escutado a sua oração Oh, que beijo! Na manhã seguinte, Ana e seu esposo adoraram a Deus E viajaram de volta para sua casa E o Senhor se lembrou dela e a abençoou E aí, ela ficou grávida? Aham Ufa, que alívio! Então, depois de aproximadamente nove meses Nasceu o menino Samuel É, muita alegria! E o nome Samuel significa Eu o pedi ao Senhor Hum, já estou até sentindo O cheirinho de bebê Hum, que delícia! Depois que Samuel cresceu mais um pouco Ana e seu esposo Decidiram que estava na hora De cumprir a promessa que haviam feito ao Senhor Eles prepararam as malas, mantimentos E levaram o Samuca Para servir a Deus no santuário Ajudando o sacerdote ali Meu Senhor Eli Eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado Orando a Deus Era este menino que eu pedia E o Senhor Deus concedeu-me o pedido Por isso agora, eu o consagro a Deus Por toda a sua vida, será dedicada ao Senhor Eu, Cana e Ana voltaram para casa E todos os anos retornavam a Siló Para adorar ao Senhor E trazer uma roupinha nova para Samuel Enquanto isso, ele começou a servir o Senhor Orientado por Eli E o que que Samuel fazia? Ora, ora, Tonico Ele era um garoto Devia brincar de bola Ai, com certeza ele devia estudar também, né? Ler alguns livros Sim, ele devia fazer tudo isso Mas servir significa trabalhar e ajudar as outras pessoas Eu acho que Samuel ajudava o sacerdote ali a cuidar do santuário É, ele devia varrer Limpar os bancos Receber as pessoas que vinham para os cultos É isso aí Servir é the best Muito importante É verdade Ai, Samuel Era um menino muito legal mesmo Era sim Sim, a Bíblia diz que Samuel continuava a crescer Sendo cada vez mais estimado por Deus e pelo povo Estimado? Ai, Tonico Amado Afim Admirado Sim Ah, todo mundo devia gostar mesmo dele Um menino simpático Educado Obediente Mas vocês sabiam que havia outros meninos na época de Samuel Que não eram assim tão bonzinhos como ele? Oh, isso é mal Ah, infelizmente tem sempre meninos assim Levados que não respeitam nada e ninguém É, isso é uma pena, né? Uma lástima Uma o quê? Ai, ai, ai Ah, tem que ver o meu de novo Os filhos do sacerdote Eli eram assim E Deus não estava gostando nadinha do que eles estavam fazendo Ele não nos corrigia? Hum, hum, não O pior de tudo era isso Eli até falava com eles Mas não corrigia seus filhos Isso é mal Certa noite Samuel estava deitado em sua cama Quando ouviu uma voz Samuel? Ele achou que era o sacerdote Eli quem o estava chamando Então foi até ele e respondeu Estou aqui O Senhor me chamou? Vá deitar, Samuel Eu não chamei Volte para sua cama Então Samuel voltou E se deitou E ouviu novamente Samuel Estou aqui O Senhor me chamou? Meu filho, eu não chamei Volte para sua cama Ai, 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 ai Eu estou ficando preocupado Quem é que estava chamando Samuel? Que voz era essa? Ah, não precisa ter medo, Ed Pode ficar numa boa Porque o que vem por aí É very good É, sim, é coisa muito boa Pela terceira vez ele ouviu Samuel Ele se levantou E quando falou com Eli O sacerdote, que era um homem bem velhinho e experiente Percebeu que era alguém muito especial que estava falando com o menino Já sei, já sei Era Deus Deus estava chamando Samuel Que poder Eli instruiu Samuel Vá e deite-se E se Deus chamar você novamente Diga, fala Senhor Pois o teu servo está ouvindo Então Samuel foi se deitar E o Senhor Deus Chamou Samuel de novo? Uhum, sim Mas dessa vez Samuel respondeu Fala, Senhor Pois teu servo está ouvindo Ah, que lindo Samuel ouviu a voz de Deus, pessoal Uau O que foi que Deus falou com Eli É, curioso você, hein, macaquinho Já te falei que eu não sou um macaquinho Eu sou tatatataluquinha Parem com isso, vocês dois Olha que a Ana coloca vocês em disciplina É, foi sobre isso que Deus falou com Samuel Ele disse que os filhos de Eli acabariam morrendo Pois pecavam, não se arrependiam E Eli não os disciplinava como deveria Uau Que recado difícil Deus deu para Samuel entregar, hein Uhum Mas aconteceu exatamente como Deus falou com ele Uh, Aninha E depois disso, Samuel ouviu a voz de Deus outras vezes? Ouviu sim A Bíblia diz que o Senhor Deus continuou falando a Samuel ali Como na primeira vez Ai, que lindo Uhum Ai, que lindo Tchau 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 Tchau